Transgrãos abre 300 vagas para motoristas. Vamos à matéria. A Transgrãos, transportadora pertencente a Vertical Investimentos, uma holding de empresas direcionadas para o agronegócio, acaba de anunciar a ampliação da frota e um processo seletivo para a contratação de 300 motoristas carreteiros em cinco cidades brasileiras. As informações foram divulgadas pela própria empresa em suas redes sociais. Requisitos. Para concorrer a uma das vagas, os candidatos devem atender aos seguintes requisitos. Carteira Nacional de Habilitação, categoria E. Experiência comprovada com carreta. Disponibilidade para viagens longas. Desejável curso MOP atualizado, ensino fundamental completo e residir em Patos de Minas, Paracatu, Uberlândia, Formosa, em Goiás ou Rio Verde, em Goiás. As cidades de Patos de Minas e Paracatu e também Uberlândia ficam no estado de Minas Gerais. Benefícios. A empresa destaca como benefícios, remuneração de R$ 2.147,06, plano de saúde para titular e dependentes, plano odontológico, seguro de vida, vale-card mensal, diárias e comissões. Contato. Os motoristas interessados em participarem do processo seletivo e que atendam aos requisitos, devem encaminhar o currículo com cópia da CNH até o dia 30 de setembro deste ano ou pelo WhatsApp da Vertical Investimentos através do seguinte número 034-99-834-8380. Encaminhe o currículo apenas se você atender a todos os requisitos e residir em Patos de Minas e Paracatu, em Minas Gerais, também na cidade de Uberlândia, Minas Gerais, Formosa ou Rio Verde, em Goiás. Com forte atuação no segmento beneficiamento de sementes, plantio e transporte de grãos, a Vertical Investimentos conta com renomadas empresas como Transgrãos e TS Agrícola. Localizada em Patos de Minas e Minas Gerais e com filiais em grande parte nos estados brasileiros, a Holding está investindo agora na aquisição de uma frota, numa nova frota de 300 carretas. Por isso, a Transgrãos abre 300 vagas para motoristas nas cidades de Patos de Minas, Paracatu e Uberlândia, em Minas Gerais, Formosa ou Rio Verde, em Goiás. Essa é a informação de momento. Peço a todos que se inscrevam no canal, clicando aqui embaixo no botão inscrever-se. Ou, se eu não me engano, aqui desse lado, no card, peço também que ative o sininho para que receba as notificações de vídeos novos a qualquer momento. Peço também que divulgue o canal e os vídeos com um amigo, um familiar ou um conhecido que você saiba que está desempregado e à procura de uma oportunidade no mercado de trabalho. Aqui, divulgamos todas as vagas de empregos. Qualquer empresa que o e-mail chegue para nós e peça profissionais, estaremos aqui divulgando para ajudar o maior número de inscritos possível a conquistarem uma vaga no mercado de trabalho. Seja ela para trainee, óleo e gás, também para onshore, offshore, caminhoneiros, primeiro emprego, jovem aprendiz, vagas de concursos públicos nas esferas municipais, estaduais, federais e também vagas para brasileiros em outros países. Beleza? Essa é a dica. Um forte abraço a todos. Boa sorte no processo seletivo. Até a próxima. Adssumos.